Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa, eu sou a voz apologética, e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre mais uma polêmica envolvendo pastores das Assembleias de Deus. Mais um conteúdo que se espalha nas redes sociais envolvendo o nome do pastor e cantor gospel Samuel Mariano, em maus lençóis. Dessa vez, o conteúdo é um áudio em que uma mulher revela um suposto envolvimento amoroso extraconjugal com o religioso, inclusive com trocas de fotos, mensagens e chamadas de vídeo. A mulher, que é casada afirma estar arrependida, pede perdão e menciona que não vai assumir a responsabilidade sozinha. Além disso, diz estar recebendo ameaças. De acordo com o que foi revelado no áudio, a mulher se apresenta como Mona Lisa, é casada com um homem chamado Paulo, e tem duas filhas. Ela chega a rechaçar a informação de que teria negado o envolvimento, e enfatiza que se envolveu sim. Ela diz que esse preciso apresenta provas judicialmente e que quer assumir a responsabilidade, mas não sozinha. Ouça o áudio em que a diaconisa Mona Lisa assume tudo o que aconteceu, e tire suas próprias conclusões. Eu, Mona Lisa, quero através desse áudio desmentir a mensagem de texto que está rolando aí no WhatsApp com o pastor Júnior. Eu não neguei o envolvimento com o pastor Samuel Mariano através de mensagens no WhatsApp. Pelo contrário, eu afirmo que aconteceu sim mensagens trocadas, tanto da minha parte como da parte dele, além de vídeos chamadas, fotos e áudios, que se preciso for, comprovarei judicialmente. Eu errei, mas eu não irei assumir essa responsabilidade sozinha. Meu esposo tem todas as conversas originais que trocamos, e tem provas, caso seja preciso provar judicialmente. Peço perdão novamente com todo o ministério. Eu errei sim, mas diferente, diferente do pastor Samuel, quero corrigir o meu erro, reconhecendo e pedindo perdão. Eu estou sofrendo ameaças. E já coloco, através desse áudio, que se algo vier a acontecer comigo, com o Paulo e com minhas filhas, está relacionada a isso que está acontecendo. Nesta quarta-feira, 30 de junho de 2021, começou a circular na web, prints de uma conversa picante do cantor com uma diaconisa casada chamada Monalisa, uma ovelha de sua igreja. O canal Apenas a Verdade teve acesso com exclusividade a todos os prints, que foram hackeados pelo próprio marido da vítima. Eu ainda não falei nada pra Inês, porque eu não sei, não sei nem como eu vou contar. Ai meu Deus do céu, eu não sei nem como eu vou contar. Quando eu soube, eu tive que procurei a pastora Adriana, por sua mulher de Deus, uma mulher sábia, pra poder compartilhar. compartilhar, desabafar, porque eu acredito que eu fui a primeira das mulheres que ele me relatou, porque ele vinha já me pedindo oração. E aí eu orava, mas eu achava que era briga de casal, coisa normal. E até aí eu nem sabia da profundidade. E eu dizia, eu tô orando, irmão, tô orando por vocês. Eu dava conselho. E eu fiquei sabendo no sábado de manhãzinha, umas sete e pouca da manhã. Quando eu soube disso, e eu, meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia. E ele, eu disse, Paulo, tenha cuidado, você tem prova, você tem certeza do que você tá falando. E ele disse, ali, eu tenho todas as provas. Fui eu quem hackeei. Eu hackeei o telefone dela. Eu hackeei. E ela dizia, aí ele disse, ela tá me traindo. Aí foi quando eu disse, a bomba, quando ele falou, eu disse, meu Deus do céu. E aí foi quando eu disse, eu preciso ver algumas coisas, Paulo, pra mim não julgar, pra mim não tá... Ele disse, eu vou mandar algumas coisas não tão fortes. Mas eu vou enviar pra você e você apague. Eu disse, não, pode confiar. E ele disse, vai estourar a bomba, porque tem... já tô me reunindo, tô editando todas as provas. Tem andavogado, tem tudo. E eu disse, meu Deus do céu. Paz, minha querida, é... A conversa é muito extensa. Eu... Eu tô tão cansada de repetir a mesma coisa tantas vezes, porque desde... Desde domingo, meu telefone não para de tocar. Recebendo telefone de muitos ministérios, de... Pessoas... Tem sido muito difícil, nós estamos abalados, né? Nós já oficializamos nossa saída, nós não queremos mais estar no ministério. Provavelmente, o ministério de Madureira vai encobrir. Alguns pastores que saíram estão indignados, porque foi comprovado realmente o adutério, com provas. O próprio marido traído, ele foi ameaçado de morte, né? Pelo segurança do pastor. O pastor mandou segurança armada atrás dele. O pastor Júnior, do bairro das indústrias, ainda ligou. Oferecendo 10 mil e um carro pelo material. É um sistema corrupto, é um sistema de desvio de dinheiro, de calote. Deve muito dinheiro em lojas de terno, deve muito dinheiro a pessoas que contratam e não pagam material de construção. A do terno, olha, é muita coisa feia, muita coisa nojenta. É muita coisa, olha, só Deus. Infelizmente, ele tem um grupo de pessoas que acompanharam ele, que creem no que ele fala. Plenamente, ele tem advogado, ele tem dinheiro, ele compra as pessoas com terno, ele compra mulheres com roupa, ele paga apartamento de pessoas, ele sustenta a família. Então, nós cremos na justiça de Deus e que a verdade vai aparecer. Ore por nós, nós estamos muito tristes, abalados. Não sabemos o que vamos fazer, eu vou passar um tempo em casa. Vou cumprir algumas agendas que já estava, né, para fazer, mas eu vou cuidar mais da minha saúde, da minha família, da minha casa. E questão do ministério, não sei, Deus dará direção. Não estou com pressa, não. Eu já recebi hoje convite, estão ligando para a gente, mas Deus está no controle. É muita coisa, é muita coisa que se eu for te contar, você fica passada. Vamos orar para Deus descer com juiz e justiça. Deus te abençoe, minha querida. Paz do Senhor. Os pastores que saíram já se reuniram com o vice-presidente da conversão, que é o pastor Reginaldo Madureiro, que é o presidente de Planalto, que é o sugo de Esté. E todos os presidentes daqui do estado, ninguém gosta dele, porque sabe que ele é uma capa. Porém, ele tem a graça do bispo e do pastor Dilma, né? Já faz mais ou menos um mês que a gente estava sabendo do que estava acontecendo. E nós estávamos em oração, até porque a gente não tinha prova, não tinha nada. E agora tem tudo prova, tem vídeo, tem tudo, só que é complicado. Eles não querem tirar ele, querem abafar o caso. Tem pastores que já se ligaram a ser GADB, tem pastores que vão no ministério próprio, famílias que foram destruídas e tem menina desviada, porque teve um caso com ele e pensava que era só ré, ela ligue aí. É muita safadeza, filha. Muita safadeza, muita coisa terrível, que se eu for... Olha, L, nós estamos assim... Eu não estou desacreditada nas promessas de Deus na minha vida, mas eu estou... Eu estou muito entristecida, porque... Eu era vice-coordenadora com a pastora, eu estava de dentro, então eu via todo o sistema, eu via tudo. Só que até então, nós não sabíamos a seriedade, eu já tinha percebido a questão do calote, do desvio do dinheiro. E depois Deus foi revelando, 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 e eu via essa questão de... Não é só uma, não, são várias. E é uma coisa que vem de muitos anos atrás, não vem de agora, minha flor. Ele não vai mudar, ele já está com a mente cauterizada. Ele já está envolvido no vômito e na lama. Nós vamos orar para Deus, tirar esse homem daqui da Paraíba, que ele vai acabar com uma dureira aqui. Ele queria calar a minha boca, como profeta. E estava querendo já me tirar do escudo da sexta-feira, que ele mesmo me colocou. Ele já estava zombando das profecias, e eu não estava nem podendo colocar mais a mão na cabeça de ninguém, porque ele não disse que eu não podia expulsar o demônio, que não acreditava nisso. Eu não podia mais trabalhar com libertação. Quando eu estava na sexta-feira sem ele, eu trabalhava com libertação, mas quando ele estava presente eu não podia fazer nada. Ele estava com medo do pecado ser descoberto, mas ele já estava mostrando já. O pastor Samuel Mariano é casado com a pastora Isabela Mariano, e ambos lideram a Igreja Assembleia de Deus do Brás na Paraíba, cuja convenção é de Madureira, com sede em João Pessoa. Ele ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações. Essa não é a primeira vez que o nome do religioso é envolvido com algum conteúdo polêmico espalhado nas redes sociais. Em 2018, o cantor e compositor gospel procurou a polícia, juntamente com seu advogado, para registrar boletim de ocorrência após supostas fotos íntimas começarem a circular na internet. O cantor contratou um perito em vídeos e fotos para fazer o trabalho de perícia em todo o material divulgado na internet, e chegou a dizer que as fotos e vídeos eram montagens. Mariano então saiu da Assembleia de Deus de Missão Alagoas quando ia ser disciplinado, e encontrou refúgio aos pés de Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus do Brás, que além de passar pano para o religioso, deu a ele a presidência da Adebras na Paraíba. Apesar de ter ganho uma segunda chance, segundo informações, Mariano continuou trocando nudes e conversas picantes com mulheres. Conclusão. A Bíblia fala que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24 e 12. A Bíblia também diz que na época da igreja de Atos dos Apóstolos capítulo 2, 40 e 44, os apóstolos da igreja daquela época, com muitas outras palavras, deram testemunho e exortava-os, dizendo, Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O pastor afirma que hoje é exatamente ao contrário. Existe uma profunda divisão entre as diferentes denominações e grupos ditos evangélicos. Há uma desconfiança crescente e falta de credibilidade entre os próprios líderes e membros de igrejas. Há também uma crítica velada sobre a teologia do outro, e sem contar extrapolações quanto à hermenêutica, aos carismas e comportamentos extravagantes no exercício de ministérios que tomam grandes dimensões. Precisamos nutrir a prática permanente de amar o outro e viver o evangelho em sua plenitude. O crente precisa se posicionar e conhecer a palavra de Deus para defender o evangelho de Jesus quando houver escândalos. A única forma de explicar para os ímpios o motivo de tantos escândalos é através da Bíblia e o que as Escrituras afirmam sobre cada determinado assunto. É lamentável que vivamos um tempo de profundo analfabetismo bíblico, em que as pessoas só usam argumentos humanos, e o resultado final é que não conseguem explicar nada à luz da palavra de Deus. Se você gostou deste vídeo então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Também se inscreva no Clube de Parceiros e seja membro deste canal, deixe um like e um comentário para ajudar na divulgação deste trabalho, Deus que abençoe a todos, e até um próximo vídeo.